Putaria que o minosa naquele pique, putaria que o proibidão, né? Tato neuroticão, tato neuroticão Quer sarra na quadrilha? Quer sarra nos irmãos? Vou passar na ponta da tua tcheca, o bico do oitão Vou passar na ponta, passa um pirapaça na ponta, pô, vai! Perereca, toma pica, toma pica, perereca Perereca, toma pica, passa um pirapaça na ponta, pô, vai! Eu vou passar na ponta da tua tcheca, o bico do oitão Aê, comece! Essa é a nossa tropa, tá doido pra te sarrar Vou passar com o bico do AK Vou passar no bico do AK Vou passar no bico do AK Na favela quem manda é ele, canalha dos canalhas Oi, esse é o Will Canalha e só toca a mandela A mandela A mandela A mandela A mandela Tato neuroticão Tato neuroticão Quer sarra na quadrilha Quer sarra nos irmãos Vou passar na ponta da tua tcheca, o bico do oitão Vou passar na ponta, passa um pirapaça na ponta, pô, vai! Perereca, toma pica, toma pica Perereca, perereca, toma pica Passa um pirapaça na ponta, pô, vai! Eu vou passar na ponta da tua tcheca, o bico do oitão Aê, comércio! Essa é a nossa tropa, tá doido pra te sarrar Vou passar, com o bico do AK Vou passar, com o bico do AK Vou passar, com o bico do AK Na favela quem manda é ele, canalha dos canalhas Oi, esse é o Will Canalha e só toca a mandela A mandela A mandela A mandela A mandela A mandela